Música Laron dia convintes, noteles espectadores, my family home, breaking news. Membro Valentil Força Defesa Timor-Leste Unidade de Apoio Serviço No Centro Instrução Comandante Nicolau Lobato Metinaro Na Inatos Ida Ritunul Ressalima Hala juramento no entrega atributo arte marcial O de servida e bestado no povo Timor-Leste E da companhia da reportagem, o jornalista Timóteo Guzmão No Miguel da Costa Rússia, Betiraro Belon Timóteo Guzmão, hala favor, relata a informação Obrigado, Belon Flavia de Jesus Estúdio Central, Artatel E ouvintes, noteles espectadores, Rádio, Nua Televisão Timor-Leste Dada neha o Ija Centro Instrução Comandante Nicolau Lobato Metinaro E nhe be o hin loron hitu frente zembro Timanrichunruha, Ruanulurasin Tolu Membro Valentil Força Defesa Timor-Leste Hamutuk Atus Ida Hitu Nulurasin Lima Nhe be maka o hin loron Decidi que quem sabe o que é o atributo para as artes marciais E tem- facilidade de que o atributo para as artes marciais E tem- al mundo dos últimos dois anos Decidi que jude com a albertura da Defesa Timor-Leste o estado de Timor-Leste, que contribuiu para o estado de Timor-Leste com os atributos que antes se envolvam com os atributos. Em 23 dias de entrevista, o senhor General Sabiqa Bisikulit, que participou em Fating Rane, que é um membro de FFDT, que é um atributo que os atributos são artes marciais, no artes rituales. Boa tarde, Excelência. Senhor, eu quero falar com os atributos, eu quero falar com os atributos do estado de Timor-Leste, e um atributo que os atributos foram atributos do estado de Timor-Leste, no artes que o atributos eram atributos das FFDT nos atributos. É um atributo que foi construído, eu quero falar com os atributos do estado de Timor-Leste, que foi realizado com os atributos do FFDT nos atributos do Sul. Não, não é voluntário, não é como eu não entendi qual está. Não, não, não é como eu. Você não me envelhece a partir de lá, não é como eu. Significa que o senhor é contribuir com a Força de Defesa Timor-Leste no Estado? Porque você está no FDTL. Você não é envolvido com o atributo? Você não é envolvido com isso? Se lá quando lutei, nem a cara engoliu, falava, arte marcial, nem se era minha cara, nem se era sanção de toda a embassilha, mas já não era difícil, porque o acontecimento de Monsuia foi feito em ser, nem a FFDT lá participa, nunca participa, pelo menos não pode vir ao tema. Quando se prepara, quando se prepara contra a lei, o crime não é despedida. Não é normal para a FDTL. Porém, você não se lembra de um membro de Serafone, mas você não pode fazer o recrutamento de FDTL. Porém, você não pode fazer isso? Eu não sei se você não vai fazer o FDTL. a velha etama arte marciais arte marciais neve condenado agora porque porque a arte marciais todo o rato nem a cadeia de crimes, aluações, barbara que nem a cadeia estado de engenharia a velha participando mas eu sei o que não, não é um crime normal vindo-se no telespectador de rádio e na televisão Timor-Leste e também na companhia no telespectador de rádio e na televisão de rádio e na televisão, mas eu sou o general sabido que é a vesícula de rádio e na televisão de rádio e na televisão de rádio mas eu sei o nome da confesso da rede de rádio e na televisão, que é um crime o compromisso de honra, ou de contribuição para a Força de Defesa Timor-Leste ou de Serviço Estado Timor-Leste, mas a Tiberia de Anissa Mons realiza o componente terrestre do município de Baucau, o componente naval da Gera, mas a parte da Unidade de Valentina Polícia Marítima. O Quartal General, o membro da Polícia Nacional Timor-Leste, é o compromisso de honra de Anissa Mons, e a parte da Unidade de Palácio do Governo de Dili que entrega-se de atributos de Anissa Mons, o artes marseis ninian, mas o artes rituales de organização de Itac que decidiram contribuir para o Estado Timor-Leste. Mas o quinto-lhe não tem mais informação que o relata-lhe da Bautira. O quinto-lhe é o Timóteo Guzman, Miguel da Costa, entrega-se de Estudio Central Artateli e a parte da Flávia de Zuz e a companhia de Informação Salom. A parte da Flávia. Digo, obrigada, Barak Babelum, Timóteo Guzmão, no operador, Câmara, Miguel da Costa, na Beratona, Informação Rússia, Metinaro. Ouvintes do Tele-Expetadores, Informação Completa, Ketaluha, acompanha-te em Gazetas 24. Rússia Estudio, Amirató, Lorondiak. Música 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 ... E aí